A gente volta a falar agora da rodovia Antônio Raio que está passando por duplicação. As obras são motivo de queixa para alguns moradores, aliás para muitos moradores que residem ali pertinho. Os pedestres, por exemplo, têm dificuldades para atravessar a via que não tem onde atravessar. E agora uma decisão da justiça pede a construção de travessias elevadas. Ao vivo a Dayana Brocardo tem as informações sobre este assunto, né Dayana? Porque a gente já trouxe aqui informações sobre Antônio Raio diversas vezes, inclusive que o ideal mesmo não seria travessia elevada, seria passarela, né? Mas e agora, como é que fica? Então, Bruno, a gente já falou várias vezes sobre Antônio Raio aqui, inclusive sobre esse mesmo assunto, sobre essas recomendações que são fruto de uma ação civil pública contra o governo do Estado pela demora e pela insegurança que a rodovia Antônio Raio oferece principalmente a pedestres e ciclistas. Inclusive havia uma recomendação do Ministério Público para algumas melhorias. Agora a situação é diferente, hein? Houve uma decisão da justiça que obriga o Estado a cumprir algumas questões em relação a essa obra. A decisão é da juíza Sônia Maria Moroso Terres que deferiu que o Estado conclua em até seis meses todas as travessias de pedestres e sinalizações relativas ao contrato. A implantação de no mínimo três medidores fixos de velocidade no prazo de 12 meses e que se mantenham as sinalizações provisórias na obra em decorrência do rompimento do contrato com a empresa. Foi fixada inclusive uma multa diária de 10 mil reais no caso de descumprimento das obrigações estipuladas. Essa decisão é fruto de uma denúncia apresentada pelo vereador Rubens Angeoletti, a 13ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itajaí, em fevereiro de 2018. Sobre a situação dos pedestres terem que pular a mureta de concreto para trafegar de um lado ao outro do bairro, o promotor Mauri Roberto Viviani diz na ação pública que tal fato fere direitos fundamentais como o da segurança e até mesmo da dignidade humana. A ordem de serviço para essa obra foi assinada em outubro de 2014 e o prazo para a conclusão da duplicação do Antônio Raio era março de 2017, porém, como a gente já mostrou várias vezes, essa obra vem se arrastando, inclusive com problemas com a empresa que ganhou essa primeira licitação para a conclusão da obra. Agora, a gente espera que além dessas medidas de segurança impostas pela Justiça sejam cumpridas, mas que principalmente a duplicação seja logo concluída, que é isso que é importante para a população. Voltamos com você, Bruna. Certo, obrigada, Dayana, pelas informações. Lembrando que a gente já esteve na Rodovia Antônio Raio diversas vezes. Como a Dayana falou, um prazo que vai e volta, vai e volta e as coisas acabam não acontecendo. E tomara que agora essa decisão da Justiça não torne ainda mais distante que se execute, de fato, as passarelas que são necessárias ali ao longo da rodovia, até a questão do limite de velocidade, que a gente já mostrou aqui, que virou uma pista de corrida. Tem muita gente que reside às margens da rodovia, muitos carros que caem morro abaixo justamente por causa da velocidade, porque não tem o menor controle disso. Então, é toda uma situação delicada que precisa ser observada ali naquela região, onde tem as comunidades rurais que acabaram ficando isoladas. E a gente vai continuar acompanhando esse caso.